Bom, na última parte, então, se eu escudo a praia aqui Eu tinha batido no Exército aqui do Sentinela de Chet Tô indo lá pra atacar em cima deles agora E o exército de Ogro tá saindo aqui, velho Do Bola Só que o bagulho vai sair caro, velho Então você pode ir pra cá Tawarox tá aqui? Nem fudendo, velho Eu sou o Chifrador Tawarox comedor de casada, velho Eu poderia tentar emboscar ele Eu poderia tentar emboscar ele Porque esse é uma extrava impressão de mim, né? A gente já sabe disso Só questão de tempo, então Vamos economizar tempo, né? Vamos economizar tempo, né? 100% de chance de emboscada O que a gente tem de emboscada Só bora Moicano, se ele é top? Moicano não dá não, né? Cabelo não é tão grande sim A pessoa vai meter o Moicano igual o do Hungrim Foda-se sair na rua, velho Não entra nem no carro Cada vez que entrasse no carro, Moicano ia cair Ae, deu certo Ae, deu certo Sumimos daqui, meu Sabia que os caras iam me encher o saco alguma hora, velho Os alunos estão pegando a cidade do Sentinela de Chet ali Depois que eu bati nos stacks dele fica fácil Construtora já ali Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Você pode continuar descendo aí Vem pra cá Aqui eu vou colocar Força da arma E você pode ir vindo pra cá Você vê que ele me tacou por aqui, né? Ainda mais da pra ver se a gente foi indo por aqui O que é que ele tava gritando aqui, velho? O que é que ele tava gritando aqui, velho? O Carnossauro escondido aqui em algum lugar? Ah, acho que era esse bichinho aqui Oxio, não Aqui eu vou colocar o mar quando tiver dinheiro Melhor esse daqui pra aumentar o dinheiro dentro da gente Que tá foda É uma coisa de jogar Dormir Lagarde essa porra, velho Dinheiro é muito escasso, mas Se você fazer muitas construção Fica rico É que eu não tenho muita província Foram 84 turnos, velho Aqui o cara é speedrunner de Warhammer, velho É, não era o Taurox, não Era um senhor qualquer controlando a facção dele aí Provavelmente ele foi destruído e eles voltaram agora Naqueles eventos que spawnam a atmosfera Nossa, eu quero muito tirar esse despertar do mapa ali Eu não aguento mais a corrupção vampírica É que os homens lagartas, infelizmente Me incomodaram demais, né? Tô casando O que você quer? O que você quer? A natureza serve O que você quer? O que você quer? O que você quer? A natureza serve O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim Obrigado Só 300 bichinha, caro É então mano, peguei toda a guerra e os caras pegando território Parece eu jogando o Rimankai de ontem Tá ninguém em pé, sim, o Rimankai de forte Mate 500 inimigos pra ganhar sacrifício Ah, tô bem triste com esses anões aqui, na moral Flagelo de Aquitani, ah, que beleza Spawnou bem na minha cidade Eu podia deixar você saqueando despertar ali, né 1400 de dinheiro? Vontade também de ir batendo teclas, hein É você sozinho, não peita ele não, vendo Só se a gente tiver mais unidade de perseguição Ante grande... tem 3 tipos de gélidos, é isso? Cadê? Ah não é 2, o outro é o Jaguar Então de espada seria o melhor pra perseguição Embora ele ainda tenha o instinto primitivo, que é uma merda É, mas vai ele Quanto que é pra pegar ele na real? Ahn... 250? Putz, minha renda vai ficar... no limite, né velho Acho que vou pegar umas guerreiras da águia, mas é barato Não dá nem pra pegar duas Não dá nem pra pegar duas Triste vida da pessoa que não tem renda Eu ainda tenho que trocar na realidade, pegar esses ogres desse deserto aqui e passar pro outro, né Esses 3 ogres aqui Fica mais forte ainda Mas primeiro eu quero pegar esse dinheiro de pilhagem aqui debaixo Não tem nada que dê alcance de movimento, né Seria bom pra chegar lá embaixo logo Entendeu? Mas vou fazer de ordem pública de novo Estou pronta Estou pronta Estou pronta Não tô achando o clipe que eu fiz Normalmente quando você faz o clipe ele já te dá o endereço assim que você faz Bicho, até o Marcos tá vindo aqui pegar território Sai fora gente, eu tenho que ganhar guerra, bicho Caraca, esse cara tá só aproveitando a minha... Tomara que ele ganhe Acho que ele perdeu Merda Tô só aproveitando tudo que eu fiz já Nossa, se o Golden Mago vem pra cima de mim de novo, meu amigo Faz questão de até aí pilhar a cidade de novo Eu vou ter que ir lá batendo os flagelos de Aquitânia, né Regimentos de String Parodactyls Entre as montanhas, picos e... Penhascos Os Terradontes... Sor... É tipo grito, né Mais de 8% de munição para as cavalarias voadoras das Amazonas Mantenção reduzida em 10% Para os Terradontes e String Parodactyls Safe Presente Eu não mato porque eu não tenho exército, velho Estou falido Quer dizer, falido não porque é tudo muito caro, né É tipo jogar de homens lagarto com a economia, sei lá, do Skaven Duzentos de dinheiro aqui, eu tô pensando em mandar você pra flagelos de Aquitânia aqui, velho Não sei se você bate nele Tem uns cavalos de pegs ali Tem uns cavalos de pegs ali Tem uns cavalos de pegs ali Vamo ver Pesquisa 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 Lava ele Lavar ele de novo, atenção Pero Parabéns Cadê o seu Outro Footstack, amigão? Acho que o cara está com 12, maluco, velho Minha direção só! Um caminho impossível! Faça haste! Eu venho até aqui 95% de chance de emboscada Precisa arranjar uns comércios Precisa uns comércios pra segurar a renda Tá bom demais Confederação dos mestres de feitiço com Lothurn Ah, que beleza Então agora se eu quiser pegar o resto da lustra Eu vou ter que brigar com vorts inteira Que beleza, né velho O Rottweiler destruído Fico triste com uma notícia dessas Tô vendo a live passada em time-lapse Tô quase pirando, ouvindo dois angues Cara, tudo que você precisa saber é que só existe um Tá aqui o sentinete de chat Eles precisam cair Eles precisam cair É, eu vou com o dinossaurão mesmo Dinossaurão, show Vamos lá, chat, eu conto com vocês, hein Hum, pode ser por aqui mesmo Que eu preciso usar esse portão aqui Life must prosper Vamos em vídeo de vanguarda, né Só que se eu subir ali Essa toy deve estar machucando horrores, né velho Fazendo pra pensar agora Essa toy deve estar doída A música de Forrest Nagaroth É, eu vou subir vocês lá E o Tepoc dá apoio lá É o jeito Você tá com montanha voadora também, né Então vai junto com o Tepoc É, por algum motivo eles acharam melhor ficar na parte de baixo Encontra-lhes Ficou O maior do Tepoc O maior do Tepoc Ataque-se Ha, nós entendemos Ataque-se 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 Eu vou subir Vamos lá Exílio aqui Até guarda o tempo deles Aqui em cima Aí azeda, né Ataque-se 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 Aria-se Ataque-se Ogros 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 Oghers! Oghers! Lady of the Outre! Sem puttari! Sem puttari! Vocês vêm aqui Só que a torre não está tão ruim não, acho que está pior Vem aqui At once! Swift de foot! Swiftly now! Quickly! Defenders of Apple Loren! For Eldrazoor! For Eldrazoor! As pessoas que entendem! As ordens entendem! Ready for battle! To the Frey! Todo mundo em modo marcha, ou modo guarda, só preciso esperar Dooms! Calma aí com o carinho, senão você vai dar friendly fire Segura a emoção Segura a emoção Power of the forest! Para o dortro de Para o T Wherser! Purcha! Super! É uma vez agora oống de Star Wars Estava procurando o top 1 jogador de Tribes Mas eu estava preso aí Não é bom que você tinha uma vez agora Não era bom que você tinha um jogo Lá que ela tinha uma vez Não era bom que você tinha uma vez agora É bom que você tinha uma vez agora Eu não vou entrar não, tem o Karnassal me olhando aí, sai fora. Eu não vou entrar não, tem o Karnassal me olhando, não vou entrar não, tem o Karnassal me olhando, não vou entrar, não vou entrar. Oi, eu vou entrar. É o que eu vi. A Lady of the Deepwoods. É justa. A gente pode jogar um Thryliss Mais Tarder que eu acabei de colocar o meu hand. Estão prontos para atingir! Imediatamente! Olhe a posição! Os filhos de Assal Loren! Os filhos de Assal Loren! Estão prontos para a batalha! Lady of the Deepwood! Estão movendo! Estão prontos! O deus! A floresta se chamou! Suicida! Como disse! O deus! SISTERS OF TORNS SISTERS OF TORNS PROTECTORS OF THE FOREIGN SISTERS OF TORNS SISTERS OF TORNS O CARNOSAUR Ainda esta aqui motivado esperando ele É só jogar flecha na base dele SISTERS OF THORNS Mothers of murder SISTERS OF TORNS O mestre da TORNS ZRed SISTERS OF TORNS SISTERS OF TORNS SISTERS OF SISTERS OF TORNS SISTERS OF TORNS Vamos lá, meninos! Acrescente sua morte! Mãe de Athol Loren, movendo rápido, Yuri Fair! Infantilidade de Deepwood, irmãs de Thor! A gente vai matar esse cara aí, enquanto a gente atira um dinossauro aqui no portão. É melhor se voltar que tem Crot-Grot jogando aí. Sai daqui você, Araras! Vem até aqui porque se não vocês vão correr para o lado que tem um monte de torres, arqueiros e caramba. Vem até aqui! Bom plano! Toma ele! Vamos entrar pra lá. Caramba agora no portão, mais claro! stellen que chegar quieto. Não é isto muito! Estijdamos prontos perigosos! Supremia pra vocês de水! Prontos e alegres! Quintos de vida! Quintos de vida! Ai meu Deus, levanta a voo! Carnossauro, levanta a voo, levanta a voo! Nossa! Cuidado, cuidado, cuidado! Carnossauro é agressivo! Encontre! Corte-se, garoto! Corte-se, garoto! Corte-se! Tira-se, garoto! Corte-se! Entra ai, velho. Tão tendo um trânsito de Ogres ai, mas... Certo, não foe. Ah, esse aqui morreu, hein. Esse aqui morreu, hein. Esse aqui morreu, esse aqui morreu. As vezes, Mantei-me... Tira nele! Tira nele! Estão voltando onde está indo? Volta bem aqui! Espera! O que aconteceu? No meu sangue! Rampage aqui! Rampage aqui! Rampage aqui! Rampage aqui! Rampage aqui! O que é isso? Eu! 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 Agora é só o finalizar, vamos lá. É só bom aqui na cabeça. Agora eu assisti naquele coro que você viu ali, olha. A mágica pura é minha! Tireless! Rapidamente agora! O que tem aqui? Chefe calando a esquina vermelha, né? Rapidamente! Chefe de Karnos! Quando sofre? A Coração de Ascendência! Vamos lá! Uma Coração de Ascendência! A Coração de Ascendência! Deixa o cunhão dar mais dano. É, realmente está dando mais dano. Ordem! A Coração de Ascendência! 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 Com licença de luz, caras de luz! Oh, é! Peraí que não tem nenhuma unidade minha perto. Tome ele exiliou! Não dá muito dano nesse tipo de unidade, mas... Vamos lá, tudo bem? Seria legal se ela tivesse uma mecânica tipo do Harkar, de roubar muitos, tá ligado? Toda vez que se enfrentassem os homens lagartos, ela teria chance de roubar um tipo de dinossauro que estava com eles. Seria bem legal isso aí. Afinal, elas sabem domar eles, né? Acho que faria sentido para a mecânica única delas. Hum... Primeiro PDR aqui, 29 mil. Tanto dinheiro que o jogo até travou. O bretoniano tem a inversão, mas os caras não são bretonianos. Ok... Vem aqui... Aqui... Tá, aqui vamos colocar agora essa aqui. A Maldição das Amazônias. A misteriosa bruxa com sua misteriosa magia de voodoo assusta seu povo. Mas... Mas encanta eles ao mesmo tempo. Encantado como eles estão, eles irão segui-la até o fim. Armadura mais 10 para a Infanteria de Amazonas. Vigor perfeito para todas as unidades de Amazonas para o exército dela. Perfeito. Tá aqui... O gatinho ele foi de base, né? Esse dinheiro que veio aqui agora em caixa, será gasto aqui nesse marco. Altar dos Pássaros. Altar dos Pássaros. As criaturas voadoras se juntam no Altar dos Pássaros, dentro do qual reside a essência do ancestral, que abençoa todos os seres que voam. Manutenção menos 15% para os montadores de terradontes, estriparodactyls e coátil. Nível de recluta mais 2 para essas unidades e manutenção mais 20% para os terradontes. Aí eu vou ganhar de garnição 2 terradontes e 1 estriparodactyl. Perfeito. Melhor aqui a ordem pública, vai precisar desse negócio aqui. Aqui em Itza, temos um marco aqui, né? É que esse marco aqui é bem memes. Esse aqui é muito bom, no entanto. Pena que... Meio tarde, né? Mas se eu for lutar com o caos, esse aqui é muito bom. Muita capacidade dos Máquinas Solar... Poderia liberar os caras de Máquinas dos Deuses aqui, né? Agora sou extremamente cara de ter eles. Não precisa fazer uma coisa que dê dinheiro. Não adianta fazer o bicho que eu nem consegui manter, né? Primeiro aqui. Templo de Tlenkan, que é o mais vulnerável. Põe o portão lá. Melhor esse aqui pro level 2. Vou colocar o negócio. Aparentemente o cara não quis sair de perto, né? Mano, Blood Knight, Cavaleiros do Reino. Será que eu brigo com isso, velho? Vou chamar os caras pra dar bala aqui também. Poder. Só bora. Ele não quer escorrer, vou deixar a máquina controlar a guarnição e eu controlo certo bola. Vamos lá, bola. Vamos esperar o povo chegar aqui. Como eles só tem cavalaria, é meio arriscado mandar vocês tirar a flecha deles antes. Nosso objetivo é verdade. Eu! Eu! Vai! Olha o bonde, filho. Olha o bonde dos ogro. Tem pouco ainda, né? Mas depois eu vou pegar mais do exército da... Da Lil'Axana lá, velho. Aqui vocês... Aqui vocês... Aqui... Aí você aqui... Aqui... E é isso aí. Aí você tem Pegasus, né? Pegasus são antigrands. Vocês não vão conseguir bater neles. Eu posso baitar eles, né? Se eu baitar eles, dá pra gente matar eles com flecha. Se eu baitar eles, dá pra gente matar eles com flecha. Encostar na guarnição ali pra tentar machucar mais deles do que o meu, né? Fora que a gente tem ganhador, né? Se a gente lutar na floresta, eles não tem isso. уется vai ser a minha maior vigarize. Ah, só para uma flecha já. É, vem comigo, vem comigo passarinhos. Não fiquem mal os caramuços porque provavelmente eles vão querer pousar em vocês. Segura as lanças então. Agora a gente pega ele. Pega esse daqui agora. Morda a Bate e espideu, amigo. Para a Eternal Rose. Rápido, volta! Morda a Bate e espideu, amigo. É bizarro porque esse flagelo de Aquitani teoricamente era para ser do grupo vermelho, né? Ele que é chamado assim. Aí criaram uma facção de horda para um cara que já tinha no jogo e ficam os dois, tá ligado? Morda a Bate e espideu, que é uma facção de horda para um cara que já tinha no jogo. Vem! 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 Ataque! Ajuda aqui Abre a munição Pode ir pra porrada Ogres O que que deve fazer não? Armadura e defesa né Ok Death to all! Quickly! Agora! Vem! Se eu puder Vem! 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 Tá vindo pra cá Vamos dar bala, vamos dar bala agora Bala nele os piratas Quer outra? Quer outra? Nós precisamos atirar em movimento esse cara aqui né Tipo os... Companhia livre O conceito é o mesmo né, os caras de pistola Vem! Vem! Crumpa seus caras! Death to the host! Eu tô com esse modo ativo aí da... Dos Reinos do Sul Mas acho que eles não aparecem pras Amazonas Dos Reinos do Sul mas acho que eles não aparecem pras Amazonas É isso velho, eu vou ter que perseguir porque... É isso velho, eu vou ter que perseguir porque... Ficar andando na minha terra aqui rapaz Ficar andando na minha terra aqui rapaz, acho que é festa Os magos Que provavelmente a gente vai ter que atacar ele de novo daqui a pouco Qual é essa figura? Qual é essa aqui? Bullgorger Devorando o coração de um touro rinox Ou um morn feng Que é aquele bicho que eles montam né O mercenário O açougueiro pode proteger... A vitalidade crua imbuída É... Para um sacrifício para a grande bandíbula Tá, beleza Realmente os ogros tem umas magias meio estranhas né velho Mas enfim Buff pros ogros Eu peguei os ogros normais né, então vou pegar esse aqui Governância tirânica O mercenário ogro e seu bando Podem ser liderados por um poderoso tirano que irá lutar Mais geralmente na batalha Ambos por medo e respeito Da sua força Imparável marcial e força física Do seu astucioso Líder brutal e comandante de guerra Beleza Quero ver as animações Para as magias dos ogros Quando sair oficial Tem que fazer justamente essas descrições horríveis Que tem aqui Os caras comem o negócio E canalizam magia velho Tão Justiço Estão Estrada do cloroguerra no Tyrion também, é sabadaço! Vida difícil de ter 100% de emboscado Pode melhorar essa daqui, charrotec Dinheiro está com no limite, deixa eu até colocar os seus desertos do bola depois Já que ainda tem um espaço e não tem dinheiro para mais nada O que eu faço com esses mil dinheiros? Dá para chamar outro espírito de Tepoque Colocar em Devotes, Totten Guardias, que foi o que eu chamei Guardiões Elixir Esse aqui eu não chamei ainda não, Jungle Stalkers Tem esse veneno especial aqui 190, eu vou chamar vocês aí Quanto que é um Jungle Stalker normal? 160, o Regimento Nomado é? 190, dá para chamar Só mesclar Ué, se é a mesma unidade eu consigo mesclar É que está todo mundo full, então só sai você Na verdade sai você Pra pegar o dinheiro eu chamo a cidadã ali Tum, 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 tum Tum, 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 tum Roqueou E aí Tá aqui, taca com os dourados Só resolve, não morre ninguém Aí pilha E aí a gente pega E aí a gente pega Aí o outro vai se matar agora que ele tá sem cidade E aqui a gente põe agora canalizador Estamos nos últimos pontos, né Pode ser canalizador arcano Primeiramente esse dinheiro aqui Uma parte aí pra gente chamar esse evento animado, né Pro bola Então Aí Poderia colocar você level 3, né Pra chegar depois disso aqui de dizer Ainda mais manutenção Deixando talvez eu fazer um outro exército Então vamos lá Hum Esse daqui Liberar as caçadoras São os melhores projetos Na teoria, né São antigrandes Pra esse antigrande arqueiro é Maravilhoso de ter Se bem que Se bem que a boa parte dos que tem monstros grandes Já matei, né Que coisa é um lagarto inteiro aqui Só falta até o eco Que eu bati e fiz passe Mas ele tem joia então provavelmente eu vou bater nele de novo É Que eu posso colocar aqui Melhor esse negócio aqui Aí Dá pra fazer isso aqui de aumentar o dinheiro Aí Melhor a subatum Ou melhor, melhor a axilote, né Está melhor de defender Aí Aqui a gente vai ficar saqueando eles Nossa 1300 de saque Meu amigo Vou ficar saqueando esse cara pra sempre Você pode colocar Pele encantada Mas a pele protetora Encantadora das amazonas Que as amazonas vestem Elas são protegidas com uma defesa mágica Essência magia 10% Essência global 3% Essência magia 10% Essência global 3% Na teoria tudo várias, hein Calma aí, que eu acho que eu perdi o timing Do que que vale a teoria? Acho que eu perdi o timing Da frase Fala aí, pô A saga do pastel nunca tem fim, né A saga do pastel nunca tem fim, né Se explicar piada dolorosa é verdade Isso é melhor não Poxa, eu não animo ninguém não, Matheus Os caras fazem o que eles querem, velho Que poder eu tenho pra mandar animar alguém a fazer alguma coisa Cabal chegou Cabal chegou Ah, não era 1700 De... Ah, vou seguindo aqui ainda Vamos lá, tudo bem Ah, é que é que eu estou saqueando despertar, né, velho Por isso que eu estou dando tanto dinheiro assim Estava achando que eu comprei magos Faz sentido Faz medo Até aqui o cara não vai pegar a cidade mais nem se ele quiser Até poderia ter comprado a cidade do sul aí, do... Sven, né Pode ser... Qual o nome disso aqui? Bora ver as visões Desculpa, desculpa, dei um tapa no microfone Oito mil Oito mil Né Né Svenzinho, Svenzinho Então eu não vou na província do golem magos não Tem que ficar nessa mesa aqui, velho Aqui dá mais dinheiro Como é que está a guarnição agora no templo? Nossa, level 3 Guarnição 3 Guarnição 3 Guarnição é uma bosta, hein Guarnição é deveras bem ruim Fora de negociar com o Sven é que o negócio vai, Sven Sai para o Windows, né? Faz... Ah não, velho Pelo amor dos deuses, velho Faz streaming, velho É divertido, velho As coisas que a gente tem que ouvir no dia a dia Foda Eu gosto de debater comigo mesmo porque eu consigo debater muito rápido Ué Então tá bom, velho 16 pessoas eu tô cego Rapaz, eu nem tô vendo porque é melhor nem ver É melhor nem ver porque se eu vejo eu zico a parada Então só vai Só vai Pessoas normais não me acompanham na velocidade normal Ih, rapaz, o cara é o flash Cara, além de ser o Jotaro, é o flash, mano O cara é a segunda vez que ele é atacado e não morreu, velho O maluco é bravo, velho Corrupção do Carlos tá caindo, nem sei quem tava esperando a corrupção do Carlos aqui, pra ser sincero Opa Boa tarde, senhoras, tudo bem? Já vi que tem aqui um campeão de Nergo na frente Um aqui também, de Nergo Um de Khorne aqui Falta só esse cara fazer um modelo de Slanesh e um modelo de Tzente pra ficar completo Tem outro de Nergo aqui atrás Tá lá A ascensão do caos Pressagens terríveis vindos do norte Os tentáculos espalharam sua mácula para além dos erros malditos Semelha discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem e seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em 100 caos estão um bando de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Espostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores Cada vez mais guerreiros se aglomerem em algum ponto de encontro nos desertos do caos Dando um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável O juízo final se aproxima e é o que esperança está na força Modelo do Zlanet tem que fazer mesmo A bola fica ai de boa só dando risada aos inimigos Aqui vamos colocar... Nossa guerreira piranha Ela é uma guerreira piranha mesmo, tá gente? Não estou ofendendo ela não Para ela é elogio É guerreira piranha mano, é só a verdade Esse cara fica rindo do título dela ai, deixa ela mano Vocês que escolheram que ela fosse uma piranha Ela podia ser da águia, do jaguar, mas não Zan, que ela tem que ser piranha Eu sei que é um peixe perigoso Aqui... Vai esse Paranauê aqui E esse Paranauê aqui O que falta de level 3 aqui para colocar de recrutamento? Acho que nada né, tudo delas passa do level 3 Só que não tem slot para tudo, então por isso que eu dividi em duas cidades Então vamos focar em renda, velho Preciso focar em renda, velho Exatamente, ela é livre e escolheu a sua piranha, velho Deixa ela O importante é ser feliz, mano Quem está esperando corrupção aqui ainda? Eventos Ah, tá Agora faz sentido Agora vai azedar para a gente por causa disso Se ela é piranha, ela é deslanet? Não, ela é só uma piranha, mano Ih, o Tyrion está mamando aqui na luz O que é bom porque... Opa, o Tyrion foi destruído, boa O que é bom porque assim eu posso focar em bater no outro ar Não tem que bater no tiro e brigar com o vórtice inteiro Por enquanto Se eu puder seria uma puta de uma piranha Brabo Oxe Cercou, correu Queria ser um peixe para no teu límpido aquário mergulhar Um homem de cultura O cara está em choque com o bolo da risada já A gente paga na agressão Está em choque, velho Eu sei que toma um rage das feministas e vamos para o Treta News Meu sonho Se eu aparecer no Treta News eu posso até fechar o canal Meta cumpriu lá, velho O cara que menos procura treta aparece no Treta News Não precisa fazer nada mais, velho O caminho das pedras Caçadores que conhecem a terra e a si mesmos Quando compartilha esse conhecimento com os outros é melhor você pensar duas vezes antes de declarar guerra com eles Aplica de movimento mais de 10 Boa Aqui, meu amigo, eu preciso de muito movimento nesse lugar aqui Centinela de chat foi de base finalmente Aqui Pode fazer esse daqui Minha meta agora é fazer renda Caso não tenha ficado claro ainda Esse cara está com muita gente ali, velho Já está dando 10 mil de piragem Vamos esperar a nossa amiguinha chegar aqui Acho que Nasceu pelo sangrento, vai dar ruim Eu vou deixar ela ir pelo sangrento E a gente se encontra com a combinada no despertar Vamos atacar junto, né Acho que é uma boa Porque eu contei magos é forte fácil Vai com a piranha no sangrento 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 Sim A piranha gosta de sangue Você sabe disso, né? A piranha vê o sangue e fica louca, velho A piranha vê o sangue e fica louca, velho Quem pegar todas as estrelas Não sei o que eu quero falar, mas enfim Não sei o que eu quero falar, mas enfim Experiência própria Cara, olha a força do guerreiro do caos perto de mim, velho Que tristeza Ainda bem que eu não estou indo a garonde Que tal a gente jogar uma campanha na próxima Que eu ganhe dinheiro, gente Por favor, velho Escolha uma facção que eu ganhe dinheiro Meu sonho, caralho Eu estou com 10 mil de renda de novo Meu sonho ver isso, velho Rebelião iminente, aonde? Oxio Que está de boa até para defender Ped Guardo Eu coiso esforço Eu compartilho a thought Eu compartilho a 있고요 Eu compartilho a pergunta Agora você tem que vir por aqui Vamos entregar pelo sangramento Essa raiva funcion o que a gente vai fazer Eu assumo, se eu não tivesse assumido eu não tava nem jogando a campanha Faz esse daqui level 3 A bola não vai se mexer mesmo pra ficar quietinha aí Vou fazer um negócio de uma pulada Pra fazer essas corrupções do caos que tá geral aí Rig, proteja nós Nos proteja A bola fica quietinha aí Pesquisa Pesquisa, pesquisa, pesquisa Hum... Mais munição Vou falar os géridos Imaculada pra toda facção, isso é bom Perfeito para o momento Parabéns, véi Ah, ah, ah Os Trolls não tem renda porque os Trolls tem osso É dente acho também deles A moeda Ou é caveira, não lembro Acho que eles devem usar a mesma moeda dos Orgs, que no caso é dente Inclusive tem um vídeo muito bom no tarifo que o Gringor vai no mercado Aí ele pergunta pro cara, quanto que tá isso aí? É o cara... Ah, tanto Aí o Gringor vê que tá faltando dinheiro na mão dele, né? Os dentes Que aí eles pagam com dentes Aí ele olha pro Goblin do lado dele, espanca o Goblin na porrada Pega mais uns dentes aí Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo Não existem facções que ganham que são memes Porque eu não me importo de jogar com nenhuma Me importava de jogar com uma esfera porque Era horrível, mas não era por causa de ser meme Ah, o morto do tarifo é maravilhoso, velho Toróx, touro de bronze, exatamente Bonzé Grande touro de Bonzé Aquele momento que você tá jogando de lagarto praticamente E aí você não tá dando nem 5 mil de renda F Faz o de ordem pública aqui agora também, acho que é válido Rebelião de vampiro, é mais de boa de bater no vampiro E essa ordem pública aí vai segurar um pouco pra A gente poder atacar os vampiros E assim que eu me livrar dessa corrupção do vampiro que tá A 97 turnos mexendo o saco Vai ser um dia maravilhoso É absolutamente brutal e brutalmente astuto, né? Exatamente Gorky Morky Um é astucioso e brutal e o outro é brutalmente astucioso Ora, 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 parece que vou ter que declarar guerra no Lactos de novo, que coisa, não? Que dá na mesma? Na, 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 não dá na mesma não Não dá na mesma Se desse na mesma era igual E não é igual Um é brutalmente astucioso e o outro é astuciamente brutal Não dá, não Não dá igual, tipo, falar que anime é desenho Que é igual, é a mesma coisa Agora brutalmente astuto e astutamente brutal É diferente Não é diferente, velho Descreva anime Pra mim descreva desenho Porque antes de escrever os deuses dos orques Um é astuciosamente brutal e o outro é brutalmente astucioso Então é diferente Agora anime e desenho é a mesma coisa Você vem pra... Coloca aqui agora, me falo de novo Vem pra cá que eu vou ter que ir saqueando depois Um rolê pra chegar aqui, velho Pelo amor Normalmente quando eu dou um rolê tão grande assim Alguém me ataca do outro lado do mapa, mas Melhor ficar quieto, né? Embora eu já tenha falado Que isso Altar dos Camaleões É meio lixo, né? Porque eu não tenho chefe calango Essa guerreira Tote aqui Eu consegui cortar o teleporte no outro lugar E nem dinheiro não dá esse negócio Então é bosta Recurso que não dá nada Ah, duas manutenção Das piranha e do jaguar Eu tava precisando fazer isso aqui Pra aumentar ainda mais a renda Eu prefiro aumentar a renda do que reduzir a manutenção em 3% Tá bem vindo pra cá A bola Anime animação japonesa Desenho e desenho a mente americana Os dois são animações Se isso é animação ainda nem me desenha a mesma coisa Apenas fatos Caralho, agora deu a tab aqui e tem 19 pessoas Caralho, tô me sentindo jogando em Early Access Muito obrigado aí, gente, pela presença Lembrando que tem live quase todo dia, tá? Só pra relembrar isso Não é só no final de semana Ah lá, o Carl sempre libera a Harganeth, é incrível A galera de Nagarone se fode por causa disso Você podia pegar esse Carpente Fumacenta aí, né? O Luthor Harganoth tiros Porque aí eu tenho que declarar ganhando tiros depois Seria muito bom pra mim Quanto de pilhagem? Só por curiosidade, assim Só pra meu extinto anão Tá chutando aqui em torno de 40, 35 mil Mas só por curiosidade Nossa, até Até Perdiu a reação aqui agora 43 mil É bom demais, né? Isso que é vida Arial lenta o caminho Tá aqui Não vou gastar aqui não Vamos gastar em Itza que dá mais dinheiro Itza, Itza Vai pra Subatom aqui, level 3 Bola vem pra cá Fica aí, encostadinho Nossa, por que tá dando só 200 agora? Ué, eu tava saqueando, tava dando mil e não sei quanto, velho Tem parada errada aí, meu irmão Eu tô saqueando outra província Aqui não é o despertar Quer dizer, é outra cidade, né? Abrir minha extinta e tem 100 contos de presente lá Que estranho, estranho, né, velho Devolve aí, então Mandei errado A Last Tower foi de base A Maggie já falou que vai comprar Eu taquei os Bane com o prêmio dela, velho Você também? Ah, então suave, velho Tá certinho Aí sim, velho Nossa, se esse cara atacar o despertar E provavelmente ele vai perder Porque o despertar é forte e a guarnição Eu ataco o despertar em seguida Porque vai estar machucado e a guarnição Mesmo que seja o pleno do bola, velho E não me arrependo Desaparecidos A população de um de seus povoados Está sumindo gradativamente A noite que guia todos os estritos inteiros São abandonados A única pista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo que é um guardoado Sobre uma parede ou portão próximo Os que estão sequestrando o meu povo Foda Adios Nossa, tô ganhando zero de saco agora, velho O que tá acontecendo? Você está gerando isso com alguém? Não Perfeito Agora porque eu tô ganhando zero de saco? Eu não faço a menor ideia Aqui, pode melhorar esse Pode melhorar esse Isso, agora só juntar crescimento Para tudo do level Para ir para o level 5 E aqui também Eu já gastei tudo para achar level 3 aqui Isso é mais da presente de Chaos Bane para todo mundo Isso aqui é um teu coração grande, velho Tem que ganhar um Chaos Bane de graça para alguém, velho Quem é uma boa que faria isso com alguém? Se eu puder sortear um Chaos Bane toda semana Hum, aqui temos um problema Porque eu ia atacar eles no sangrento Mas eles estão caçando o Alastar E aí temos um grande problema por causa disso E se eu atacar eles agora eles vão para as minhas cidades ali de baixo Porque está tudo vulnerável Deixou, boa Ah, mas ele perdeu Ah, garotinha Ele perdeu, velho Que beleza, hein, Alastar Você deu um presente para mim agora Acabou essa graça de corrupção Acabou essa graça de corrupção, hein Nós lutamos pela floresta Parou a graça Aqui agora pode colocar a agilidade das Amazonas Eu já li no outro herói Será que eu consigo cercar aqui Para preparar umas coisinhas de cerco Para ajudar a gente, velho Vamos ver Deixa cercado aqui Se der a ser deus, não é que espera Só para eles não recrutarem nada também Ah, nossa campeã Vamos colocar agora a liderança para ela Ei, Junior, salve Boa noite, tudo bem Esteja salvado Melhor esse aqui agora A magnetita age como um prisma Eu ia falar piscina, não sei porquê Deve ser o calor Coletando linhas de fusos de poder geomântico E as direcionando segundo a vontade dos magos a fernotes Ok Eu observo Eu observo É, eles não vão deixar eu fazer a arma de cerco Já percebi Tranquilo, tranquilo Daqui a pouco eu estou aí Oh, f*** Eu achei que vocês tinham sido derrotados Não te surges deus, esse cara ali O marco está força 7 De boa, Junior, você Cara, agora a gente bateu 20, parceiro Meu amigo, o que está acontecendo hoje? Rapaz São as amazonas São as amazonas Se chama sábado? Nananana Nem todo sábado é bom assim, velho Eu sei disso porque eu já passei por muitos sábados Seqüência de proteção As forças maculadas e corruptoras das forças da instituição precisam ser mantidas sob controle Maculada mais 2 Putz, esse cara aqui vai atacar marcas incestrais que não tem ninguém, né? Maldito Luthor Harkon, velho Nós também conseguimos apelhar 45 mil, né? Eu vou pro despertar que é mais importante Depois eu vou atrás das cidades pequenas deles Que eles vão tomar de mim Paciência Vamos em marcha aqui porque provavelmente eles vão querer atacar o fogo Bola de novo, né? Seria muito bom se você batesse nele Ela está, tipo, muito bom Fazer esse daqui, pegar a guarnição, quer dizer, mais renda, né? Está quase sendo possível para fazer outro exército Pegar uns 2.500 já dá para montar outro exército Aqui a gente pode colocar agora Vamos ver se aqui é mais munição para os projéteis das Amazonas A Shakira está abençoando a live, deve ser, mano Grande deus do Shakira Nunca abandonou esse canal, velho Ah, não Onde que o Alastar foi? O Alastar era para você bater no cara ali, velho Você devia destruí-los Não se unir a eles Se cercasse de lanro a pé Que era a morte Pega a cidade, Noctilius Pega a cidade Qual a história das Amazonas? Putz, aí você me pegou, cara Só sei que isso é um povo aqui da Lustra Que convive em meio à harmonia com os lagartos Protegendo a floresta do mesmo jeito que eles Só que elas não usam lagartos para meios militares Apenas fazem meios reprodutivos Então por isso que elas só são Amazonas Tá, vamos logo aí, bola Que o negócio tá louco, velho Vitória acirrada Se não perder ninguém, dá até para resolver Tá abaixo e moderado, aí é foda Mas não vou perder ninguém, né, velho Então vou resolver A menos se eu já gostar de customizada Mas eu acho que não é Nah, então foda-se Tá boa Tapilhar Aí sim a gente ocupa Ai, que dinheirinho bom, né, velho Pressione F se você chorou Porque vendo o dinheiro desse entrando em caixa Eu choro, velho Põe a agilidade das Amazonas de novo Aqui Guarnição Imaculada Ordem pública Renda Que mais? Esse daqui É bom pra liberar É, dá bastante dinheiro com esse negócio ali Qual é esse daqui? Aumentar a renda gerada pela província Os santuários Dá até pra fazer mais coisa aqui Tira esse daqui E a gente constrói então Das infantarias aqui, talvez Das guerreiras do Totem As arqueiras Acho que as arqueiras Não, vai infantaria do Totem Depois eu faço as arqueiras Aí você aqui Vem pro Sangrento A gente tem que caçar o Tor Harqua, né Já que abandonaram ele ali Chacua Pode colocar isso daqui Charrutec também Melhor isso daqui Vamos gastar, né Aproveitar que a gente troca o dinheiro em caixa Aqui, pode conseguir esse daqui também Chupar o Yacht Eu tenho medo de perder você Mas se ele chegar aí Eu cancelo essa melhoria aí Porque eu acho que não vai dar tempo Mas vamos tentar Ele tá sem cidade agora, né Em teoria Então ele vai querer se matar Alguma cidade nossa É, tá sem cidade Pode cobrar tributo aqui Que cidade com certeza vai dar uma graninha É, dois portos Afinal de contas Eu tô com aquele atributo maravilhoso De ganhar renda de porto Floresta Amazônica Dois Vamos fazer aqui a level 4 Melhorar esse daqui Esse daqui Acabou o dinheiro que eu ganhei De 50 mil Fácil assim Elas não são meio lagartos Meio humanas Não nasce lagarto Não me pergunte por que A explicação é física quântica Facção instaurada Clã putrid O cara liberou os skates Aqui do meu lado Peixe-serra Wendy Peixe-serra É um excelente nome Espírito de Tenslat No busca de mais conhecimento Os chefes calangos Rogaram seus artesãos e engenheiros A meditar sobre Stenslat O descobridor das placas perdidas E replicar o anseio Por sabedoria que ele sentia Por consequência A taxa de pesquisas Tecnológica aumentou Perfeito Felizmente ele desistiu De ir pra minha outra cidade E agora eu posso ir Pra cima deles aqui direto E acabar com os dois Olá Luthor Harkon Tudo bem Espero que você esteja ótimo Porque você vai morrer agora Quer dizer Você já tá morto Então tá tudo certo Vou ter que lutar Senão vai morrer todo mundo Vocês ficam aqui na frente Que a gente vai ter que dar a volta Pra pegar os projetos deles Vocês a gente pode ficar aqui No mato Já que vocês não tem penalidade Vocês avançam junto aqui atrás Vocês junto com elas Você aqui Melgro de canhão aqui Azarara fica aqui Tepoque aqui Você pode ficar junto com o Tepoque Grupo Beleza Começa Pausa aqui rapidamente Avançou aqui Veio pra cá Cortou pra cá Flash nessa guarda das profundezas Vambora Vambora Defendentes de Athel Laurence Sim Para a batalha Estou ali Maquina dos Deus Vamos lá Vambora 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 Vai dar ruim Vambora 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 Que o Tepoque Dá uma ajudinha ali Que tem dano mágico Tem dano mágico também? Não Dano de veneno Não Vai pegar o general Vambora 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 Um dos Júlios! Com medo! Com medo! E a Valoran! O crime! Um dos Júlios! Um dos Júlios! Um dos Júlios! A Vámona! Não, não. Não! Derreteu todo mundo aqui? Já saí daqui vocês. Vem pra cá. Eu! Vem, vai lá. O que é isso? O poder da floresta! Tira esses caras aqui, ó. Vai ser mais chatinho. Você joga exílio aqui. Você exílio joga aqui. O caminho do mago. Vakarnas! Vakarnas! Straight away! Troesia! Crutch their skulls! Crutch their skulls! Vakarnas! Ventos infinitos! Vakarnas! Uma canhão de ascendência! Aqui ó, uma balista de 2.50 na frente. Ah, na verdade era só uma balista. Esse aqui que tem 2.50 na frente, cara. E o canhão solar ainda. Espírito Weaver reposicionado! E o Dr. Harkon... Não faça isso, Dr. Harkon. Não faça isso, Dr. Harkon. Não faça isso, Dr. Harkon. Nós estamos sentidos. Estou pronto. Pegue ele em sua cabeça! O Dr. Harkon está derretendo! Dr. Harkon! Só acelera que ele está derretendo. Derretimento mais longo da história, mas está derretendo. Muito bom! O Dr. Harkon está derretendo. Quando eu estou necessário. O Dr. Harkon está derretendo. Um A menos, um X a matar. Um oponente letal se derretendo uma derrota, mas o Adulido persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Dr. Harkon. A decência e magia é mais 15%, e a liderança é mais 10% a lutar no mar. os despertos foram de base velho nice agora é só vir aqui batendo noctilhos e essa galera que me libertou aqui de skate vou colocar esse aqui agora da Pela Encantada da resistência global Pela acabou o negócio de ordem pública quero de novo viver sem ordem pública de bônus aqui está difícil aqui esse negócio precisa de quantos? 9 mil meu amigo mas que nem liberar tecnologia e aqui só que quando eu pegar level 5 vai liberar tecnologia assim como esse aqui então meio que já tem o negócio das amazonas aqui do totem né, eu podia colocar outra coisa aqui não tem ainda, assim meio que eu já fiz esse aqui também já fiz esse, já fiz esse eu tenho todos não tem problema, deixa ai também eu pego a floresta vivante eu pego a floresta vivante erixir da vida humm não pego a imortalidade já lotou bastante já chega ali, você já provou o seu valor melhor esse daqui aqui aqui a ordem pública acho que é uma boa a evitar a surpresa da floresta amazônica né velho sabe tem um tesouro pra você aqui bola, vai lá pegar é o barquinho do bolo de uma esfera leviatã espora submerso do alto da cesta da gávea a vigia grita alertando para a presença de massas quebradas no horizonte do oceano o atalai avisa um navio afundado nas águas ao redor de um banco de areia longínquo longe de uma faixa de tourana habitada e fora de uma roda de navegação conhecida tudo indica que seja um galeão pirata o navio pirata não afundaria nessas paragens ao acaso talvez o motivo por ter esse misterioso naufrágio seja um tesouro aham ok adios pô achei que ia ganhar tesouro e ganha só isso quando você se aproxima do naufrágio o galeão de piratas mortos-vivos surgiu com um arsenal de canais laterais e armas sibirantes de pólvora negra a fim de conquistar os tesouros do navio afundado após derrotar os flibusteiros mortos-vivos você pindeu os cofres do galeão inimigo em seguida partiu para coletar os esporos do navio afundado ok e e e e e e e e e aqui pode colocar essa lamina das estrelas aqui de muitas armas estranhas que as amazonas possuem a lamina estelar é construída como uma adaga amazônica ela contém propriedades mágicas que encantam a proeza de batalha do suportador e 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 vocês eu vou dar o carão aqui né na verdade eu vou dar o carão mais ou menos né esqueci que eu tenho artimanhas mágicas para me esconder das criaturas e 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 Agora sim, com as artes mais mágicas, podemos ir. Pera aí, Tepoca, senão você vai nos revelar. Vai pegar aquele morcego ali. Temos escondido, foda-se. Vamos jogar um Exilio neles agora, cansei de me esconder. Exilio na boca. Não vou gastar Exilio no canhão neles não, vou gastar nas batarias mesmo. O fogo continua avançando, a gente não precisa parar não. O fogo continua avançando. Estou atingindo esses Ogro. Daqui da Lorenz. Warriors de Ariel! Sim! Warriors de Ariel! Derruba-se Necrofex. Derruba-se Necrofex. Os segundinhos estão prontos! Estão prontos! Estão prontos de espera! Estão prontos para esperar! Ative! Ative! Você atira nos Necrofex. Estão prontos para acertar. Vou passar esses caras três aí, mano. Vem pra cá, vem pra cá, tira os canos de jogo. Vem pra cá. Do Oxana, como estamos? Muito bem, né? Tá um close com o Profex, tá quase. Não sobrará ninguém pra brigar depois dessa batalha. Apenas bola. Tá saindo de perto aqui, você dá um buff aqui pra galera que tá brigando. Vem pra cá! Com haste! Nós somos Tarlas! Rápido! Arte! E prontos! Rápido! Rápido! Eu pego a terra. Para o rei e a reina nas cães! Para a reina e a reina nas cães! Para a reina e a reina nas cães! Rápido! Então eu faço! Rápido! Que é o que você está fazendo? Não vou fazer minha vida! Você monta no que, filha? Será que você mente aí? De carnosauro? Tá. Só pra eu saber. Ahn... Terradontes! Pega dois Terradontes! Não sei porque eu preciso de Terradontes, né? Se eu tenho o Stink Parodactyl. Pega quatro Stink Parodactyl. É que zumbilante não é o fim pra levar a sério, né? Zumbilante 60, curto o momento e é isso, velho. Põe esse daqui. Passar esse turn aqui, salvar e a gente vai para o pauta da gameplay. Já deu umas 12 horas de War Amazonas. Vocês ainda não montam no T-Rex na verdade? É. Mano, eu só queria chamar a atenção de vocês um momento para o nome desse Skaven. Borg, Choque, Roça, Roça. Incrível. Poético. Esse sou eu? Caralho, Heuren. Não sabia que você estava aqui não, mano. Roça, Roça. Então tá certo, né, velho. Grandissíssimo Roça, Roça. Skaven forrozeiro. É, esse aqui é ralacoxa, mano. Matarei esses Skaven, mas não hoje, velho. Tchau, tchau.